A paixão é Jesus, eu vou cantar só um trecho de um louvor Eu quero estar além de tudo Eu não pertenço a esse mundo Eu vou guardar a minha pé pra não perder minha coroa Preciso andar em santidade Pra ver a face do meu noivo E adorar na excelência o Todo-Poderoso